Esse sou eu, caindo de impostor com a manteiga numa partida de Among Us. O meu objetivo é eliminar todos dessa nave sem ser descoberto. O que o Oli, o Jojo, o Lucão e todos os outros inocentes não sabem é que além de ser impostor, eu também sou metamorfo. O que significa que eu posso me transformar em qualquer pessoa do jogo e usar isso a meu favor pra vencer. Só que os outros youtubers também têm profissões e habilidades especiais, então eu preciso tomar muito cuidado. Quem será que vence? Geléia e manteiga impostores ou os inocentes? Eita, rapaziada, deu certo. E eu sou metamorfo. Ferrou, irmão. Eu sou impostora junto com geléia. Nossa senhora, nossa senhora. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Eu e a manteiga somos impostores. Eu preciso daquela brincada. Vou fazer tarefinho aqui na elétrica. Eu não sei o que eu faço, gente. Eu vou ficar escondidinho aqui na vente então, moleque. Já que eu sou mecânico, eu vou de um lado pro outro. Tá, beleza. Não matei ninguém, viajei. Acho que eu viajei, mano. Viajei. Boa, Herton tá aqui. Eu não sei o que significa esse shift. Isso aqui é um problema pra mim, mano. Vou fazer aqui esse negocinho aqui. Tô achando que o geléia é o impostor dessa partida, pessoal. Uai, calma aí. Todo mundo é o mecânico? Todo mundo pode entrar na vente? Achei que era uma parada exclusiva. Eita, moleque. Aconteceu alguma coisa aqui dentro, hein? Nossa, tô andando meio disperso. Tem que fazer a folhinha. Boa. Pera, tem que ser rápido pra mutar em alguém, né? Vamos, rapaziada. Temos que ganhar, velho. Ah, mano. O cara chegou bem aqui na hora, né? Deu nem pra... Pra fazer alguma coisa, né, mano? A maioria da rapaziada tá aqui do lado direito do mapa. Então, moleque, eu vou continuar aqui também. Ai, não deu pra eu eliminar o... Eu tô tentando ver o que consigo fazer, velho. Mas eu não tô conseguindo eliminar ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Nossa, eu virei o Hurtig. Que isso? Virei o Hurtig, mano. Passar pra alguém e matar alguém. Urgente. Tá, liga uns Hurtig. Quanto tempo que vai durar o Motamorf? Ninguém morreu ainda, mano. Que loucura. Tá. Ó, eu era o Hurtig e eu matei alguém ali. Beleza. Não tô tendo nenhuma oportunidade pra matar alguém. Nossa, manteiga, velho. Isso da mão. Ah, fala cego. O impostor até agora não fez nada. Acho que ele não eliminou ninguém. Putz, grila. Alô, o que aconteceu? Eu vi a pessoa, mas eu quero fazer uma pergunta diretamente pra ela, aproveitar que ela desmutou aí. E aí, manteiguinha, como é que você tá? Oi. Você tá bem? Eu tô, por quê? Tá fazendo o quê ali no cientista ali? Eu tava chegando na MedBay. Tava chegando? Você ia fazer qual task lá? Aquela que vai ali no laboratorzinho ali, que fica naquele canto inferior. Por quê? Era a primeira ou a segunda vez que você ia fazer ela? A primeira? Ah, tá. Ia demorar muito tempo pra você terminar ela? Não sei. No beijo futuro. Não tô entendendo a pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta também. Mas antes você tava onde? Eu tava ali na MedBay. Tava entrando ali. Na MedBay? É. Alguma task lá? Sim, eu acabei de falar. Não, antes da MedBay? Ah, sim, eu fiz, aham. Qual? Eu fiz lá na Storage. E o que você fez lá? Ah, do galão. Que depois você tem que subir pra depositar ele. Eu não vi a manteiga lá na MedBay. Eu gostei das perguntas. Ó, deixa eu fazer uma pergunta matadora também, cara. No início, bem no início dessa rodada, cortaram a energia elétrica e aí, beleza. Cortaram a energia elétrica, eu fui lá arrumar ela e o geleão saiu lá de cima da energia elétrica sem querer arrumar nada, não entendi. Não, eu vi que você tinha arrumado, eu não arrumei. Não, você não viu? Porque quando eu tava entrando pra arrumar, você já tava meio que vazando direto e apareceu do nada no duto da elétrica, geleão. Que duto, mano? Não, peraí, tu viu ele no duto? É uma acusação forte, você viu? É, acusar de duto é muito forte. Eu podia estar lá antes, eu podia ter chegado. Mas tu não quis arrumar nada, tu saiu, tu ia querer que a luz ficasse apagada. Cara, a luz geralmente fica atrapalhando quando duas pessoas ficam arrumando, tá ligado? Alguém tava ali na story que viu a manteiga? Não. Ninguém? Mas ó, eu passei pela Mad Bay, fiz um scan. Ahn? O Hurtig, eu vi o Hurtig nessa hora. Eu vi o Hurtig também. Eu subi, fui pela cafeteria e eu não vi manteiga nenhuma. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Viu a manteiga matando, rapaziada. Só cuidado com ela. Você viu a manteiga matando e fala isso? Caraca, por que que tu não falou? Mano, ferrou, galera. Ferrou. Porque agora, eles já sabem que sou eu. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tô tentando pensar aqui. Talvez eu vou eliminar uma pessoa. Ai, eu não sei o que eu faço agora, véi. Eu tô com um pouquinho de medo, pra falar a verdade. Porque eu não sei quem que eu vou, tipo... Eu não sei se eu mato, se eu espero um pouco. Porque eles vão denunciar eu, tá ligado? Então, é mais fácil eu já matar alguém. E o Dila já tem uma pessoa a menos pra ele ter que matar. Clima tenso entre os brothers. Eu vou fazer o escudinho aqui. Fazer o O2. Vamos lá fazer o O2. Beleza. 7, 5, 7, 7, 6. Boa. O Dila e a manteiga. Os dois foram lá pra esquerda. E se o Dila tiver morrido, bom... A gente já sabe que é a manteiga. Chega aí, Lucão. Vem cá, Lucão. Vem cá, chega aí. Lá no reator tem uma task pra mim. Deixa eu ver se tem... Ixi, já tem uma pessoa que morreu ali, hein? Mataram duas pessoas. Eu acho isso muito errado. Ninguém saiu. Tô morrendo de medo. Eu fico olhando... Eu sou o médico que fica olhando os batimentos cardíacos, né? Não consegui ver os dois. Uma das pessoas eu sei que é a manteiga. Nós temos que eliminar alguém aí, galera. Não dá pra ficar fazendo. Nós já tá na metade das tarefas. Temos que eliminar alguém. Ó, outra coisa suspeita que eu achei... Tá caraca, cara. Eu tava passando, descendo ali com o... Com o Legons. E aí... Torou o O2. E quando torou o O2, eu pensei o quê? Não, eu vou ficar aqui com o Legons, porque ele não parece suspeito. Quando ele é suspeito, a voz dele fica de mentiroso, igual o Tabithi falou. Dá pra perceber. Não, meu Deus. Dá pra perceber mesmo. Aí, beleza. Fiquei com o Legons, porque eu pensei o quê? Não, o cara não vai me matar se eu tiver em dois. E aí, eu pensei... E aí, o Geleia, cara, que ativou aquilo. Porque ele pensou o quê? Não, vou ver lá do outro. Se o Lucão ir lá, eu vou matar ele. E aí, pô, daí o Geleia fez... Como assim? Eu que te vi, mano? O Geleia fez a task pra falar assim, tipo, eu sou inocente, não... Ô, Lucão. Que task? Onde que você me viu, Lucão? Eu te vi terminando a segunda, o O2 de cima ali. A sala do O2, pô. Em cima da DM. Eu te vi saindo dali. E logo que tu saiu dali, uns cinco segundos antes... Uns três segundos antes, Nael, parou o alarme do O2. Porque tu saiu dali. Tu fez o O2. Lucão, tem outra pessoa além do Geleia que tu acha? Sim, eu fiz o O2. Tava o Joji no O2 parado. O Joji não fez o O2. Ele tava se mexendo enquanto eu fazia o O2. Primeiro fui eu. Aí, ó. Foi tu. As minhas teorias tão... Mas vamos no... Vamos no certo, vamos no certo. Manteiga, qual o task que você fez agora? Agora? É. Eu tava indo lá pra elétrica, mas não deu tempo porque já apertaram. Manteiga, porque como tu não tá ajudando a nossa nave, daqui a pouco ela queima. Não tá fazendo task nenhum. Como? Eu tava descendo. Eu fui por cima ali e todo mundo... Ah, mano. Alguém me viu passando ali por cima que eu fui pelaquela Uber Engine. Não sei lá como é que fala isso. Motor Superior. É, isso aí. Aí eu fui descer lá pra página elétrica, só que daí apertaram o botão. 16 segundos, temos que decidir. Alguém tem que sair. Pode ir. Pode ir na manteiga. Por que que tu tá falando tanto em mim, véi? Pode ir. Eu fiz uma trem, porra. Ai, que viu nada. Pelo amor de Deus. É manteiga ou é... Manteiga? Que sou eu, mano. Gosta? Eu ainda vou puxar teu pé de noite, irmão. Manteiga já foi de ralo. Eu tô sozinho nessa nave com muitas gentes e eu sou muito suspeito. Eu tenho que andar com alguém, eu tenho que fazer alguma coisa, mano. Eu ainda mantive ela uma partida no jogo, mas ela acabou que não matou ninguém. Então, infelizmente, eu tive que tirar ela da nave. Ferrou, véi. Tá tudo agora na mão do Geleia. Eu não sei se ele vai conseguir, tá? Mas aqui, ó. Vão tomar já o oxigênio, porque eu vou ficar ferrando vocês agora aqui, entendeu? Não, não, Nina, não. Agora o outro impostor, eu não faço ideia de quem é. Muito provavelmente, ele vai querer ir atrás de mim. Afinal, eu acabei de expulsar um impostor. Eu é que não vou pra lugar nenhum, moleque. Acabou a luz, eu vou ficar escondidinho aqui dentro da vent. Gente, girei o Dila, beleza. Ih, tem dois Dila. Nossa Senhora. Ai. Costa. Geleia deve estar... Acabou. Para aí, para aí, para aí. Para tudo. O negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Eu estava ali na segurança fazendo um negócio de energia ali. O Ligons estava parado na frente do corpo, mó tempão, e não tinha denunciado. Mas eu estava nas câmeras. Eu cheguei lá e denunciei. Mas você não viu? Mas eu não vi, porque eu já estava nas câmeras. Eu fiquei com a tela o tempo todo parado, mano. E quem que entrou lá, então, Ligons? Não, não sei. Eu estava... Ué, você estava nas câmeras e você viu alguém entrando lá. Ó, a única pessoa que eu vi que passou foi o Lucão. Ele realmente entrou. E depois, eu vi o Dila descendo. Foi só essas duas pessoas. Onde? Ô, ô, pega aí. Calma aí. Ô, ô, Ligons. E por que eu ia matar o Lucão? Não, por que eu ia matar o Lucão? Sendo que na outra rodada, ele... Não, cada rodada é uma rodada. Ô, Ligons. Não, não é, não é. Não estou falando na outra rodada. Estou falando no outro turno. Sei lá, não. Outra reunião que a gente teve nessa mesma partida. Ô, Ligons. Ele falou que eu era... O corpo estava na segurança de frente com o negócio de ver as câmeras. Mas calma aí, pô. Você estava na câmera e não viu ninguém entrando pra matar o Lucão? Só pode ser o C, véi. Não. E se o impostor simplesmente ventou, mano? Ele ventou, matou e desceu de novo. Eu não ia... Como eu ia notar, sendo que fica a câmera? Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu ver outra coisa aqui. Não dá pra ventar, entrar, matar e ventar de volta, porque tem delay, mano. Não tem, não tem. O negócio é o seguinte. Quem foi que estava na segurança que saiu também lá, que passou do meu lado? Quem pode ajudar a incriminar o Ligons? Quem foi? Eu passei pela segurança, eu estava indo pra elétrica e eu vi o Oli, o Lucão, na hora que eu passei, estava vivo e o Ligons. Ó, teve uma hora que o Joji e o Geleia passaram por mim e os dois viram que estava eu e o Lucão andando juntos. Então, a gente ficou fazendo isso muito tempo. Ficou andando... E qual é a lógica disso? Então tem alguma coisa errada. Passou a rodada, eu desci pro depósito, fui pegar minha gasolininha ali, o Joji ficou me acompanhando o tempo inteiro, eu estava agoniado. Sim, verdade. Aí eu fiz a gasolininha, subi lá no motor superior, joguei minha gasolininha no negócio, voltei, fui botar a gasolininha no motor inferior e aí reportaram o corpo. Aí eu estava naquele corredor entre o O2, Navigation e Shift. Ah, e qual foi a tese que você fez? Mano, eu não faço a mínima ideia. Mano, tem que voltar, velho. E onde estava o corpo? Dentro da segurança? Quem foi que... Estava dentro da segurança, dentro da segurança. Nossa, estava do outro lado do mapa, não tem nem como ter sido eu, mano. Nossa, mano. O Ligons foi triste. Só estava vendo as câmeras. Se não foi o Ligons, eu acho que realmente foi o Oli. Ou então o Dylan. Ixi, moleque, ferrou. Tá, agora que a gente tem um problema. Vai ficar eu e o Joji aqui, moleque. Qualquer coisa eu reporto. Tá, galera, vamos lá. Eu só tenho que ajudar o meu grande amigo, o Geleia. Só isso. Bora, Geleia. Tá, o Joji está comigo, beleza. A próxima vítima tem que ser o Dylan. Fecharam o porto. Que isso, pô? Mano, eu estou achando muito estranho. Eu acho que alguém morreu aqui na elétrica, mano. E quem que saiu dali? Foi o Joji? Tá, tá tranquilo. Não tem ninguém aqui. Mano, eu vou ficar seguindo o Geleia. Não tenho nada para fazer. O Geleia era o impostor. E aí? Para aí, para aí, para aí. Para aí. Gamer Costa estava saindo de comunicações e não denunciou o corpo. É o Gamer Costa. Ixi. E aí, Gamer Costa? Comunicações? Comunicações. Qual cor que você viu saindo de lá? A sua, brother. Qual que é a minha? Azul. Eu vi que você respondeu por ele, Jorge. É porque eu vi aqui, né? A fotinha. Estou aberto o jogo. Mas ele que tem que responder, não você. Não, mas eu decoro mais o nome que estava escrito em cima. Ah, é o nome que você decora? É. Hum, tá bom. Gamer Costa. O que você estava fazendo antes? Eu já tinha feito todas as minhas tasks. Eu saí de segurança, porque eu estava ali nas câmeras. E fui tentar acompanhar alguém para descobrir alguma coisa, né? Já tinha feito todas as minhas tasks. Entendi. Estava na segurança. Dei a volta. Dei a volta. Passei por armas. Oi? Em qual partida você terminou suas tasks? Já tem um tempinho. A última que eu fiz foi o reator. Não. Foi nessa. Entendi. E você, Eli? Qual foi que você estava? Cara, eu acabei de passar ali pela segurança, desci no motor inferior, entrei na elétrica, fiz uma task e quando eu fui sair da elétrica, a porta fechou ali em storage. Você acabou de passar pela segurança, eu vim ali por baixo, ali em elétrica. Não, não, não. Não acabei, não. Acabei de sair da elétrica e ir para a storage, só que fechou antes. Mas como? Se eu terminei de passar pela storage, elétrica, low and in e cheguei na segurança. Eu vim por baixo. Você estava na segurança agora, certo? Sim. No momento que você estava passando para ir para a segurança, eu estava na elétrica e eu acabei de sair de lá. Qual foi a última task que você fez, Costa? Antes? Foi aquela de subir o pininho lá na elétrica, mano. Sei não, hein, Costa. Então você saiu da elétrica, foi em comunicações e voltou? Não, 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 não. Eu saí da elétrica, quando eu ia entrar em storage, a porta fechou. E o Jaila estava fazendo o que? Então, eu fui fazer a iluminação que estava apagada na elétrica, aí estava eu e o Dylan sozinhos na elétrica e acabou, a gente fez a iluminação e eu... A iluminação? A gente fez a iluminação? Iluminação. Calma, calma. Não precisa ser assim. Eluminação. Eluminação também fiz, mas eu fiz a iluminação. Aí eu fiz a iluminação, aí eu pensei, mano, agora já era. Ah, eu vou matar o... Não, mentira. O Dylan foi... Eu pensei que o Dylan ia matar, ele não me matou. Claro, a gente tem que descobrir que tem quatro pessoas aqui. O que não falou ali? Oli, onde é que você encontrou o corpo? Eu falei sim, foi a primeira coisa que eu falei, comunicações. O Costa está muito incisivo, velho. É o Costa, mano. Eu tenho meu voto. Tá bom. Aí, geral tem que ficar longe um do outro agora, viu? Ninguém sabe quem é o impostor. É. Dessa vez eles erraram. Vai, Geleia, eu confio no seu potencial. Vamos, Geleia. Era o Geleia, o impostor. Não é possível, cara. Ele estava junto com o Dylan. Nossa. Quem foi que apertou o botão? Tô mutado. Foi o Jorge. Foi o que eu apertei. Se liga, rapaziada. Eu tava na elétrica... Tá, pra falar. Tava nós três na elétrica, certo? Certo. Certo. E aí, a porta fechou do nada e o Geleia começou a correr pra cima de mim. O que que eu fiz? Fui pro final e ventei, porque eu sou engenheiro. Ah! E aí? Que isso, pô? Por quê? Porque se ele matasse alguém ali, ia acabar o jogo. Ia acabar o jogo. Tá, e se você matar alguém, acaba o jogo também? Então, mas por que que eu ventaria em vez de matar alguém? Pra... Sei lá. Não sei. Eu também não sou. Eu não te matei. Vamos tirar 3-1-1. É, isso. Nós estamos no embate aqui. Caramba, que difícil, mano. Jorge. Ui, mano. Nossa. Tu terminou tuas tasks já? Terminei todas, mano. Eu acho. Pera, deixa eu ver. Não, não terminei, mano. Tinha uma navegação e uma segurança. Eu terminei, eu acho. Tinha uma navegação e uma segurança. Sim. Aham. Nossa, que perigoso. E tu, e tu? Eu terminei todas. E tu, Geleia? Eu terminei todas também, véi. Acho que só falta as suas e a do fantasma. Tem só duas aí minha, mano. Não tem como. Tem fantasma que não fez. Não, tem fantasma que não fez ainda. Nossa, que... Não é possível que tem fantasma que não fez ainda. É, não. Ajuda nós. Vamos, rapaziada. Faz, Cadu. Pelo amor de Deus, mano. Beleza, vamos então. É, a gente tem que voltar, mano. A gente tem que voltar. Eu vou... Eu vou pro teste, que eu não sei quem é. Voltar ou voltar? Voltar. Voltar. Ignora, ignora. Será, mano? Nossa, mano. Pô, véi. Nossa, velho. Tá, vamos... Tá. Segurança e comunicação, ô, Jorge. Ah, não. Agora o Impostão sabe onde eu tenho que ir. Né? É isso mesmo. Tá, vamos seguir ele ali. Nossa, velho. Será que eu vou conseguir ganhar esse negócio? Pelo amor de Deus. É muito tempo pra matar, mano. Tem muito tempo, véi. Eu fui burro, porque ele não devia ter falado de Orastésico, mas ele ia se espetar de nós. Ele também não pode morrer, nem o Jardim morrer, mano. Ai, o Jardim morreu. O Jardim morreu. Sai, tu assim, doido. Sai perto de mim. Ele já vai morrer. Não! Socorro, a porta tá fechada. Matou. Jardim morreu. Mano, vamos. Ele ficou. O Geleia é difícil, cara. Qual é, cara? Mano, a jogada que o Geleia fez. Matando o Dylan. Na primeira rodada, eu já sabia que tu era o Impostor, cara. Não é possível, mira. Por isso que eu te censurei, mano. Por isso que eu te venciei. E foi assim que eu consegui enganar meus amigos e vencer a partida de Impostor. Clica no vídeo que tá aparecendo na tela, que tá insano. Pra continuar assistindo o meu conteúdo. E muito obrigado por assistir. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau!